Música Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês um colete tático que é fabricado pela Crossman Elite e é importado pela Nautica, tá? Ele é uma embalagem bonita, ele é um colete tático único, tem cintas laterais ajustadas, material resistente e durável, tela, material respirável para maior conforto, tem oito bolsos multiuso ventilado e dois bolsos internos com zíper e dois anéis em D e fita velcro para acessórios adicionais, tá? Então vamos lá aqui, ele é bem compacto, leve, tem o primeiro bolso aqui, na frente, do lado direito, tem mais dois bolsos aqui, que geralmente é para colocar o Magazine ou o Speed Loader, aqui tem outro bolso, dois bolsos maiores aqui, para você também colocar Magazine, lanternas e outros acessórios, tá? Muito fácil de utilizar, e um bolso grande aqui, ó, tá? Um bolso grande aqui, que cabe dois magazinhos da N4 tranquilamente, tá? Dois magazinhos tranquilamente aqui cabe, tá? Nesses dois bolsos aqui. Atrás, ele vem com uma alça, para você transportar, aqui tem dois acessórios em D, que é para você pendurar o que você achar necessário, e aqui é uma tela respirável, tá, pessoal? Aqui, ó, inclusive tem até um bolso aqui atrás, você pode usar com um bolso também, tá? Um bolso grande. As fitas laterais ajustadas, para você que é grande, ou para você que é pequeno, tá? Olha aqui para vocês verem, esse bolso aqui vai até embaixo, ó, um bolso bem grande, né? Bacana. Vamos agora aos bolsos internos, ele fecha com um zíper, né? Olha, vamos abrir aqui, aqui na lateral tem dois bolsos também, ó. Que são dois bolsos grandes, vai até lá, ó, para você levar sua carteira, para você levar documento, dinheiro, aqui, ó. Bacana, um bolso de um lado, e do outro lado também outro bolso bem grande aqui. Deixa eu relaxar, abrir. Embotado pela Náutica, ó, são dois bolsos bem grandes. Aqui tem uma outra presilha para você segurar, e aqui tem uma alça em velcro, que eu não sei a finalidade. Isso aqui, mas deve ser para colocar, afirmar alguma coisa, são dois, ó. Tá vendo aqui? Não sei o que significa isso aqui, ou para quem que usa, mas... Tá aí, quem souber, né, pode me informar aí, que eu gostaria de saber. Então, tá aqui, ó, dois. Aqui é acolchoado, deve ser para você carregar mochila, ou mesmo fuzil, para não doer tanto o ombro. Então, tá aqui o Prozma Elite, o colete tático deles. Muito bacana e bonito. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.